Eu não queria começar todo o vídeo com uma notícia ruim, mas tá difícil. E a bomba da vez você já deve estar sabendo. O Ministério do Meio Ambiente cortou 95% dos fundos que estavam destinados para a implementação de políticas sobre mudanças climáticas no Brasil. E isso poucos dias após um relatório da ONU afirmar que 1 milhão de espécies vivas na Terra estão em risco de extinção por causa do aquecimento global. Vamos conversar sobre isso? O documento, que teve os resultados divulgados no início desse mês, foi desenvolvido por 400 cientistas de 130 países, e tem mais de 1.800 páginas. Mesmo com toda essa diversidade intelectual envolvida, pra muita gente isso tudo não passa de uma reação alarmista, um exagero, ou pior, comunista, de esquerda. Tanto é que o nosso atual governo quase zerou o orçamento, que seria utilizado para educar e enfrentar os perrengues dessa tendência global. Pois é, aparentemente o Brasil não passa por uma crise climática. Mas como a situação chegou a esse ponto? Atividades como a agricultura intensiva, o desmatamento de florestas e a sobrepesca são algumas das principais responsáveis por deixar o mundo em um nível sem precedentes na história da humanidade. Em 29 anos, a terra já perdeu 2,9 milhões de hectares de florestas. Pra você ter uma noção do tamanho do estrago, isso equivale a 8 vezes a área da Alemanha. A produção de alimentos está maior do que nunca, e a degradação da terra já prejudica a produtividade agrícola em mais de 20%. As emissões de gás carbônico estão em um nível recorde. Os 20 anos mais quentes foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que 2015, 2016, 2017 e 2018 ocupam os 4 primeiros lugares do ranking. E os oceanos, claro, não ficam de fora. A perda de manguezais e recifes de coral ao longo de costas marítimas pode expor até 300 milhões de pessoas a um risco maior de inundações e outros fenômenos naturais. A meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais corre um sério risco de não ser alcançada simplesmente porque as principais economias mundiais só querem saber de uma coisa, dinheiro. Os humanos estão arruinando a capacidade da terra de produzir água fresca, ar limpo e solo produtivo, justamente pela forma exacerbada que produz, distribui e consome. Nós temos apenas 11 anos para tentar cumprir a meta do Acordo de Paris, o que já é extremamente difícil. E sacrificar a Amazônia e punir quem a fiscaliza coloca o Brasil num caminho sem volta para uma catástrofe absoluta. Dessa vez não temos como dobrar a meta. Se continuarmos assim, ninguém está protegido. Não vai sobrar nada, não vai ter pra onde correr, seja pra direita ou pra esquerda. Então, o que fazer pra mudar tudo isso? O IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, sugere uma maior produção e consumo de alimentos locais e sazonais, o uso de energia renovável, limites sustentáveis para a pesca água, e o declínio no desmatamento tropical. Mas goste ou não, a melhor maneira de reduzir o seu impacto ambiental no planeta é modificando a sua dieta de modo a incluir menos carne. E eu nem vou entrar no mérito da crueldade animal. Vários cientistas afirmam que devemos consumir menos carne por causa das emissões de carbono que essa indústria produz, além de outros impactos ambientais negativos. Quem sabe um dia, se ainda estivermos por aqui, você entenda a gravidade disso tudo e tome algumas atitudes diferentes. Enquanto isso, se você não pode ficar um dia sequer sem comer carne, pelo menos advogue o assunto. É o que uma adolescente sueca fez, primeiro com seus pais mostrando dados e documentários, e depois com o governo. É o que eu tô fazendo com esse vídeo. Uma equipe de cientistas da Universidade Estadual da Carolina do Norte descobriu que as crianças podem aumentar o nível de preocupação dos pais com a mudança climática porque, ao contrário dos adultos, suas opiniões sobre o assunto geralmente não refletem uma ideologia política tendenciosa. Então você, jovem que tá assistindo esse vídeo, saiba que ainda dá tempo. A regra é clara, se o planeta está em apuros, os seres humanos não terão um futuro. Esse foi o Laboratório 2000. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Mas se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima.